O que é essa? Tá ligero Foi esse? Como eu tô jogando aí? Botão de bumbum Só dirigindo aí Essa é a mais forte coisa aí Hein? Vai bater lá no meio Vamos já descer Aqui é a lona, viu? Aí Vinicius, a lona 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 Ae Ae garoto Beleza Beleza A lona A lona A lona A lona A lona A lona A lona